Ok, Albenize, como você já adiantou, estamos aqui com a prefeita eleita, mais nova prefeita que vai comandar os destinos do município de Santa Cruz nos próximos quatro anos, a partir de 1º de janeiro de 2025 e ela, você não imagina, Albenize, a correria que ela está, mas ela cedeu um pouquinho do seu tempo para a gente para dar essa entrevista exclusiva para a Rádio Santa Cruz. Aninha, primeiro eu quero parabenizar você, você é a primeira prefeita, genuinamente filha de Santa Cruz, nascida no ano em Bezerra, e que vai comandar a cidade de Santa Cruz, o município de Santa Cruz, pelos próximos quatro anos, a quem você dedica essa vitória. Boa noite. Boa noite, Carlos Marcelo, boa noite, Albenize, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Eu dedico essa vitória ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo, ao que ele confiou em mim, essa missão, e não só a ele, mas a todas essas pessoas que estiveram trabalhando conosco, que vestiram a camisa de uma campanha que, para muitos, ela era impossível, mas que ela foi real, e ao povo de Santa Cruz. Eu posso dizer a vocês, essa campanha, ela tem muitas pessoas para a gente abençoar, mas o primeiro de todos eu digo que é o meu Deus, Carlos Marcelo. Isso eu posso dizer a vocês, e eu estou muito feliz daqui contigo hoje. Eu jamais imaginei ser prefeita da cidade de Santa Cruz, mas isso protou no meu coração, de uma maneira grandiosa, e hoje eu sinto que eu tenho uma grande missão a ser cumprida. Aninha, durante todo o cenário que se formou no início desse ano, e a oposição não tinha nomes e tal, e de repente caiu o nome de Aninha, como é que foi? Eu digo que foi milagre. Eu digo que Deus preparou tudo, e agora está cumprindo tudo o que ele prometeu no passado. Teve essa saída de Péricles, da oposição, e eu não tinha nenhuma intenção de sair candidata. E eu estava, eu digo muito, eu estava no lugar certo e na hora certa. Teve uma reunião para Péricles explicar que não iria mais ser o candidato, e naquele momento eu estava presente só como ouvinte da reunião. E ali foi tido esse convite para representar a chapa majoritária, a qual eu fiquei muito lisonjeada, eu jamais imaginei encabeçar uma chapa como prefeita. E hoje eu posso dizer a você que aquele momento foi crucial. Aquele sim que eu dei naquele momento, hoje ele se tornou realidade, mas depois de muito trabalho que a gente desenvolveu, um trabalho que a gente criou, uma metodologia diferente de fazer política em Santa Cruz, que é a política do povo para o povo. Pé no chão, olhando o olho, coisa que eu gosto de fazer, coisa que eu sei fazer. Eu gosto de pessoas, eu sou essa pessoa que todo mundo viu nas ruas, e eu não vou mudar a hora nenhuma, porque eu não posso mudar os meus valores e os meus princípios. Aninha, lógico que agora não dá para pensar isso, mas você já pensou em quais serão os seus carros-chefes na administração? Saúde e água. Saúde e água. Foi o que a gente mais tocou na campanha, a respeito da saúde do nosso município e da água. Nós vamos olhar com muito carinho, principalmente para isso, e não só nisso, mas a gente vai batalhar bastante para a gente desenvolver a cidade como um todo, trazendo emprego e renda para a cidade, com a melhoria nas escolas, que é uma coisa primordial, e eu jamais vou esquecer do Homem do Campo, que foram grandes parceiros da gente nessa campanha, pessoas que acreditaram realmente que pode ser diferente, e eu creio que nós vamos fazer uma gestão para o povo totalmente, Carnação. E onde é que entra a manhã nessa história? A manhã disse que vai trabalhar no gabinete comigo, viu? Ela ficou tão empolgada no decorrer da campanha, porque essa campanha foi uma campanha limpa demais, graças a Deus. Nós não fizemos compra de voto, nós fizemos uma campanha realmente de conscientização, e eu disse à minha mãe, minha mãe, eu só preciso do seu nome. E ela disse, está certo, minha filha, você já tem o meu nome. E ela entrou na campanha com gosto de gás, foi uma coisa linda. Quando ela viu que o negócio realmente estava bem sério, ela foi para a rua comigo, ela pedia voto nas calçadas junto comigo, e foi muito bonito de se ver que ela comprou essa campanha de verdade, como se fosse dela. Pode dar, pode falar. A gente percebeu que no começo você estava empurrando a sua candidatura, depois o povo tomou conta da campanha. Foi muito bonito de se ver. Depois que as pessoas realmente entenderam qual era a nossa mensagem, que nós estávamos ali conversando com eles, e eles entenderam que nós não estávamos brincando, e era verdade o que a gente estava falando, nossa campanha teve uma viravolta gigantesca. E quando as pessoas viram que estava crescendo realmente, elas foram acreditando cada vez mais, e aquela proposta que a gente teve realmente de mostrar a verdade, desde a campanha, que foi com a questão da água, lá na Caerne, nós temos documentos da Caerne, nós sabemos que aquilo ali existe, está conosco os documentos, nós não estamos mentindo, mas nós temos que ter muita responsabilidade, que a nossa gestão tem que ser pé no chão e transparente. E é essa proposta de gestão que nós vamos fazer, uma gestão com compromisso com o povo, transparente e com responsabilidade. Ok, Aninha, mais uma vez, parabéns a você, ao Elcio Pontes também, que se elegeu mais uma vez, para mais um mandato como vereador, e agora o povão está lá te esperando. É, está me esperando. Albenice, um grande abraço, Deus abençoe vocês aí, estaremos juntos durante quatro anos, e o meu desejo para a nossa cidade, é uma cidade mais próspera, que as pessoas possam realmente entender que nossa missão é diferente, nós vamos amar Santa Cruz de verdade. Eu quero estar junto com vocês todos os dias aqui em Santa Cruz. Eu quero ser realmente a prefeita do povo de Santa Cruz. Está certo? Contem com essa prefeita para cuidar de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe, e vou lá para a festa agora, que o povo está me esperando. Está certo. Muito obrigado, Andinha, de Cleide. E, oi. Pode falar, Albenice. Certo. Albenice está parabenizando, em nome de todos que fazem a 98FM, e também detalhar como é que vai ser a comemoração. Filho, nem eu sei. Eu estou tão surpresa como todo mundo. Nós esperávamos a vitória, sim. Nós esperávamos. Eu não vou mentir, mas nós esperávamos, até porque estava em uma campanha que a gente queria ganhar. E nós fizemos o possível que a gente tinha nas nossas mãos para fazer uma campanha bonita, e a gente sabia que podíamos ganhar. E ganhamos. Então, a gente não tinha se preparado para uma vitória. Assim, planejou, tal, tal. Não, a gente não teve nada planejado. Mas agora, a gente não segura o povo, não. O povo diz que é um grito de liberdade. Então, eu vou gritar junto com eles. Está certo. Então, está bom. Está aí, Albeniza, a primeira entrevista da Rádio Santa Cruz FM, da prefeita eleita. Eu só sei que a gente vai para o paraíso, porque o paraíso foi um grande parceiro da nossa campanha, que nos abraçou, que nos acolheu, e nós vamos lá para o paraíso. Só sei isso. Beleza. Então, está bom. E assim, eu encerro a minha participação na cobertura das eleições 2024 de hoje, abraçando todos os nossos companheiros e, claro, todos os nossos ouvintes que estiveram conosco durante todo esse dia, muito puxado, muito corrido, mas satisfatório, porque a gente leva a informação para você que está em casa, através da informação no rádio, mas também agora no vídeo. E, claro, de Santa Cruz inteiro, onde a gente passava, tinha um paredão de som ouvindo a 98FM. Ok, Albeniza?